Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita que é uma live de perguntas e respostas que eu faço toda quarta-feira às 19h no meu Instagram, arroba Marino Vinicius e tu tá prestes a assistir essa gravação do episódio da nossa consultoria gratuita onde eu pego dúvidas e perguntas que são colocadas nos comentários dessa live que relembrando, rola toda quarta-feira, 19h no meu Instagram, arroba Marino Vinicius com o meu objetivo, qual o meu objetivo com isso? É pegar as tuas dúvidas e perguntas que tu tenha que te travam de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, ou seja, aquele tipo de investidor que consegue lucrar independentemente da direção da bolsa, consegue lucrar tanto com a bolsa em alta quanto com a bolsa em queda, sem precisar acompanhar, seguir, entender os gráficos da bolsa sem precisar acompanhar as notícias do mercado financeiro, certo? Então vou partir agora para a primeira pergunta de hoje Dan Valente, ainda não tenho a minha reserva de emergência tem problema de investir em ações para conseguir o valor total da reserva de emergência? Vamos lá, se tu não tem a tua reserva de emergência, significa que tu não tem ainda eu chamo de reserva de liquidez, não chamo de reserva de emergência porque o teu objetivo não é ter emergência quando tu forma a tua reserva teu objetivo é tu ter liquidez, então eu acho o nome reserva de emergência um pouco errado, mas não tem problema nenhum, tá? Reserva de liquidez é uma quantidade de dinheiro que tu precisa ter para tu resgatar em algum caso da necessidade doença, por exemplo, se tu trabalha e for demitido se tu tem uma empresa e um negócio formal por algum tempo enfim, algo que está fora do controle ou para tu usar para oportunidades quando aparecem oportunidades de investimento tu pode resgatar uma parte da tua reserva e investir em algo que é uma grande oportunidade agora mas o que acontece? é um dinheiro que tu vai precisar resgatar no curtíssimo prazo ou seja, tu precisa resgatar para quando surge algo novo algo que tu não estava esperando quando tu investe em ações antes de reformar a tua reserva mesmo que seja uma reserva mínima não seja a reserva ideal mas quando tu não tem reserva nenhuma significa que tu está investindo com foco no longo prazo para ter muito lucro no longo prazo que essencialmente é para isso investimento em renda variável investimento em renda variável não te dá lucros gigantescos no intervalo de tempo muito curto se tu realmente quiser tirar o maior proveito tu tem que focar no longo prazo mas aí o que tu vai estar fazendo nesse momento? tu vai estar garantindo o teu longo prazo se nem o teu curto prazo está garantido então o foco é pelo menos tu formar uma reserva de liquidez mínima a partir do momento que tu tem uma reserva de liquidez mínima uma reserva de dinheiro que tu pode usar para alguma eventual necessidade aí tu pode começar a investir em renda variável não faz sentido investir em renda variável que é um investimento que tu vai ter muita rentabilidade no longo prazo para tu formar a tua reserva de liquidez no curto prazo entende? está descasado esse investimento pode investir em ações sem ter toda a reserva de liquidez formada não é o mais ideal, mas se tu quiser pode tem uma reserva mínima ali e aí enquanto tu vai construindo ela tu pode já ir te ambientando nos investimentos de renda variável quanto a isso não vejo problema algum até porque bastante do aprendizado uma grande parte do aprendizado vem com a prática então quanto mais tu demorar para ir para a ação para tu ir realmente investir em renda variável mais tu vai demorar para ter as dúvidas que vão surgir só quando tu for para a prática então grande parte do aprendizado vem com a prática vão surgir novas dúvidas que tu ainda não tem só quando tu colocar a mão na massa então tu pode fazer isso, tá? mas investir com foco no longo prazo para formar a reserva de liquidez para o curto prazo não faz muito sentido fora uma reserva mínima pelo menos e depois tu investe em renda variável, tá? deixa eu pegar mais uma pergunta aqui a pergunta aqui do Leandro, Leandro Muniz Vinícius, é o fim da renda fixa? vamos lá, o que é renda fixa e o que é renda variável? basicamente uma categorização, uma divisão dos investimentos investimentos de renda fixa são empréstimos investimentos de renda variável são propriedades como assim? quando eu invisto em renda fixa eu estou investindo em poupança, CDB, LCI, LCA, título público debênture, CRI, CRA eu estou emprestando dinheiro para alguém e esse alguém vai me pagar uma certa taxa de rentabilidade se eu invisto no CDB, estou emprestando dinheiro para o banco o banco vai me dar uma certa taxa de rentabilidade por isso se eu invisto em título público estou emprestando meu dinheiro para o governo e ele vai me dar, me pagar uma certa taxa de rentabilidade se eu invisto em debêntures, CRI, CRA estou emprestando meu dinheiro para uma empresa ela vai me pagar uma certa taxa de rentabilidade por isso investimento em renda variável ações, por exemplo, eu tenho a propriedade de uma parte de uma empresa Então essa categorização, só para deixar claro a gente alinhar conhecimento Se eu invisto em uma ação, eu me torno mais um dono daquela empresa Se eu invisto em um fundo imobiliário, eu me torno mais um dono daquele fundo imobiliário Essa é a diferença E os investimentos em renda fixa, muita gente fala perda fixa, a renda fixa morreu Só que a grande verdade é que as pessoas comparam laranja com maçã Como assim comparam laranja com maçã? Olha o seguinte, se por exemplo tu me perguntar o que é melhor, laranja ou maçã? Para mim vai ser uma coisa, particularmente eu prefiro laranja Digamos que tu goste mais de maçã Se eu te perguntar o que é melhor, laranja ou maçã? Tu pode dizer que é maçã Por quê? Porque isso é subjetivo, são coisas que não são comparáveis Por que não são comparáveis? Porque cada investimento tem um próprio objetivo Eu não posso ter o mesmo objetivo com cada investimento Porque eles são investimentos totalmente diferentes, essencialmente diferentes Um é um empréstimo que eu, não que eu faço, que alguém faz comigo E o outro é uma propriedade, não tem nada a ver uma coisa com a outra Quando eu invisto em renda fixa, eu tenho um maior nível de segurança Uma liquidez que vai depender, às vezes é maior, às vezes é menor Liquidez é o que? A velocidade é o que eu transformo meu investimento em dinheiro Investimento em dinheiro Se eu consigo transformar rapidamente, eu tenho uma liquidez alta Se eu consigo transformar de forma muito vagarosa, eu tenho uma baixa liquidez Mas essencialmente, o investimento de renda fixa, ele tem um nível de segurança maior Mas tem um potencial de rentabilidade menor Então ele tem uma certa finalidade Um investimento de renda variável, ele tem uma outra finalidade Porque ele tem um nível de segurança menor e tem um potencial de rentabilidade maior Quando eu falo em renda variável, eu estou falando em longo prazo Quando eu falo em renda fixa, eu posso falar em longo prazo ou curto prazo Agora, se eu preciso resgatar um dinheiro daqui seis meses Poxa, eu tenho lá meus investimentos, preciso resgatar cinco mil reais daqui seis meses Eu vou investir em renda variável? Logicamente, não vou investir em renda variável porque não faz sentido Eu pegar meu dinheiro e investir em renda variável porque eu sei que, via de regra Os grandes retornos, as grandes rentabilidades estão no longo prazo Então eu não vou pegar o meu dinheiro que eu tenho que resgatar daqui a pouquinho E investir em renda variável, eu vou deixar em renda fixa Por quê? Imagina se eu invisto lá em renda variável, vem uma super queda E curto prazo não tem como controlar Pode vir uma super queda, cai 30% e pronto Eu precisava de cinco mil, só que agora eu tenho 30% a menos Eu tenho 13,500, e aí? Então se eu tenho um prazo pequeno, eu não posso me expor às oscilações Eu vou pra renda fixa Agora, vou ficar só na renda fixa, ganhando mais mola de rentabilidade? Não Só que também tem os investimentos em renda fixa Que tem um tipo de investimento que é o Tesouro IPCA+, Que é um tipo de título público Que é o único investimento do Brasil que me garante contra a inflação Ou seja, que ele garante que eu vá ter uma rentabilidade acima da inflação O que que é a inflação, Vinícius? A inflação nada mais é do que o aumento generalizado dos preços De tudo que a gente consome no dia a dia Basicamente, na prática, é o seguinte Hoje, com R$100, tu vai no mercado e tu compra, possivelmente, duas sacolas A depender do que tu vai comprar, tu compra duas sacolas do mercado Três, talvez, no máximo Dez anos atrás, tu ia com R$100 e tu fazia o rancho Lembra do rancho? Pouca gente faz rancho ainda hoje, né? Mas, tu fazia o rancho inteiro com R$100 Por quê? Porque as coisas vão aumentando de preço com o tempo Qual é o único tipo de investimento que te garante Que te dá, certamente, uma rentabilidade acima dessa elevação dos preços? Que tudo que a gente consome tem no dia a dia Um tipo de investimento de renda fixa Então, eu falar que, poxa, é o fim da renda fixa? Não, absolutamente não É o fim da renda fixa se eu comparo laranja com maçã Maçã com banana Ou seja, coisas subjetivas, incomparáveis Se eu conheço a função de cada investimento Eu uso o melhor dos dois mundos Eu combino esses investimentos E eu tenho um potencial de rentabilidade maior Com um nível de segurança maior Então, é o fim da renda fixa? Não Por exemplo, reserva de liquidez Vou investir onde? Em ações? Fundos imobiliários? Eu sei que tem muita gente falando loucura por aí Mas, obviamente não É renda fixa Se eu quero me garantir contra a inflação Não vamos esquecer que a gente teve um surto de inflação Algumas poucas décadas atrás Então, se eu quero me proteger da inflação É renda fixa Não tem outra saída Então, cada investimento tem uma função Quando eu não tenho conhecimento para usar o melhor dos dois mundos Eu posso interpretar que é o fim E tem muita gente que fala, infelizmente, que é o fim Mas, não é o fim Cada investimento tem a sua função E eu, sabendo a função de cada um Eu consigo unir isso Combinar isso Unir De forma que eu consiga Extrair o melhor resultado de tudo isso Tá bom? Pergunta aqui Danilo Ações Explica a rentabilidade de ações Sem receber dividendos Basicamente, como que eu posso ganhar dinheiro Investindo em ações? Vamos lá Eu tenho duas possibilidades de ganhar dinheiro investindo em ações A primeira possibilidade é eu tendo ganho de capital E a segunda é ganho de renda São essas duas possibilidades Ganho de capital Ganho de renda O que é ganho de capital? Ganho de capital é o seguinte Eu fui lá e olhei a ação da Itaúsa E eu vi que estava com preço de R$10 Aí eu fui lá e comprei a ação Investi na ação Paguei R$10 por ação Daqui a três meses Eu fui lá e vendi a ação por R$12 Então eu tive um ganho de capital de R$2 Ou seja, é o preço de venda menos o preço de compra Paguei R$10, vendi por R$12 Ganhei R$2 por ação Então eu tive um ganho de capital de R$2 por ação Ganho de renda é o que? Por exemplo, quando eu invisto em uma ação Eu estou me tornando mais um dono Mais um sócio daquela empresa Faz sentido? Como eu sou mais um dono Mais um sócio daquela empresa Eu tenho direito a receber parte dos lucros daquela empresa Que é minha também Não é só minha, mas é minha também Então como que eu recebo uma parte dos lucros das empresas? Por meio dos dividendos ou juros sobre capital próprio Ou outras maneiras menos conhecidas Tá? Mas ação por meio dos proventos O que são os proventos? O que são dividendos? O que são juros sobre capital próprio? São maneiras diferentes de eu receber parte do lucro daquela empresa Como eu sou mais um dono daquela empresa Eu tenho direito a receber E aí existem algumas maneiras de eu receber isso A citada aqui pelo Danilo foi dividendos Então, como funciona a rentabilidade de ações se eu não recebo dividendos? Bom, eu tenho duas vias para ter rentabilidade com ações Ou ganho de renda ou ganho de capital Se eu não tenho ganho de renda, se eu não ganho dividendos Eu só tenho ganho de capital Ou seja, como que eu vou ganhar? Eu vou ganhar com a valorização do preço da ação Se comprei a 10 e vendi a 12, ganhei 2 Esse meu ganho de capital é assim que vai funcionar a minha rentabilidade Tá bom, Vinícius, mas como que eu vou saber qual ação vai subir? Como que eu vou saber qual vai ser a ação que Eu investindo nela, eu vou ter ganho de capital? Não tem como eu saber antes Antes de eu investir, eu não tenho como saber o futuro Faz sentido? Porque como que se determina o preço de uma ação? Quem é que determina o preço de uma ação? É o mercado Como assim o mercado? O próprio mercado financeiro Quando eu falo o mercado determina São os próprios investidores Como é que funciona? Olha só, isso aqui tem muita gente que não sabe como funciona E era uma grande dúvida que eu tinha lá atrás Quando eu comecei a investir Como que uma ação está custando 10 reais em um dia E dali 3 meses está custando 15 reais Dali 6 meses está custando 12 E ela oscila tanto assim Olha só, é a mesma ótica de um apartamento Imagina só, imagina que tem um apartamento Em um edifício, somente um apartamento Que 10 pessoas querem comprar O que que acontece? O dono daquele apartamento Ele consegue barganhar preço Como que ele vai fazer? Ele vai fazer tipo um leilão Ele vai fazer o seguinte A primeira pessoa que quer comprar Diz, eu quero vender por 400 mil Tu aceita? Não, aceito 390 Aí o segundo vai lá Não, 395 Aí tu volta pro primeiro e diz Eu que tenho o apartamento Ó, o fulano lá O número 2 O comprador 2 Aceitou 395 Tu quer alto ou não quer levar? É o único que tem no prédio Tem muita gente querendo comprar Não, eu pago 400 Aí ele vai no terceiro e diz Ó, o primeiro aceitou 400 Tu quer levar? É o único que tem no prédio Aí o terceiro paga 405 Aí 410 Aí vai vendo os outros Então quanto mais gente está querendo comprar Uma ação Se tem muita gente querendo investir naquela ação O preço dela sobe Agora imagina o contrário Imagina que tem 10 apartamentos iguais No mesmo andar Do mesmo prédio E tem só uma pessoa querendo comprar Essa pessoa que está querendo comprar Vai bater na porta dos 10 apartamentos E vai dizer Ó, eu quero comprar Quanto que tu quer? 400 mil Tá, vou pensar Bate na porta do outro Ó, ele quis vender por 400 Mas eu pago pra ti 390 Tu aceita? Tá, aceito Aí ele vai no outro Não, ter pago 385 O outro me fez por 390 Aceita ou não? Então quanto mais gente está querendo vender uma ação E menos gente querendo comprar O preço cai Então basicamente isso é o que significa Quando as pessoas dizem que O preço é regulado pela oferta e demanda Pelo próprio mercado Pelos próprios investidores Quanto mais gente está querendo comprar Mais o preço sobe da ação Quanto mais gente quer vender E menos gente quer comprar Mais cai o preço da ação Então são os próprios investidores Conforme a sua vontade de comprar ou vender ações Que determinam o preço das ações Certo? Por isso que no curto prazo Não tem como a gente saber Qual ação que vai subir Qual ação que vai cair No longo prazo a gente consegue identificar Que as ações O preço das ações Segue o lucro da empresa Por quê? O que os investidores querem comprar? Empresa que dá lucro Por que empresa que dá lucro? Porque se a empresa dá lucro Eu que sou dono da empresa Faturo mais Eu ganho mais Então essa é a lógica do investimento em ações No longo prazo é nítido A gente consegue identificar Que o preço da ação Sobe à medida que o lucro da empresa Que está por trás da ação Sobe No curto prazo não tem como saber Porque é basicamente Uma loucura Tem muita gente especulando Sobre o futuro Eu acho que essa ação vai dar bom Eu acho que não vai dar Eu acho que ela vai se recuperar Eu acho que ela vai quebrar É muito achismo E isso mexe muito com o preço das ações No curto prazo Certo? Então é assim que funciona A rentabilidade das ações Sem receber dividendos Josie Pessoa Boa noite Como eu faço a abertura De uma conta em uma corretora? É extremamente simples, tá? Tu investe ainda no banco Quer abrir uma conta em uma corretora Mas não sabe como Eu vou te recomendar Tu assistir uma live Que está gravada No meu canal no YouTube Que é a live Hashtag 033 Então tu pode entrar Eu vou te falar aqui Basicamente como funciona Mas lá eu te mostro Todos os detalhes O que vai te dar muita segurança Para conseguir abrir A tua conta na corretora Da maneira certa, tá? Na live Hashtag 033 No meu canal no YouTube O nome do meu canal no YouTube É Vinícius Marinho, tá? E aí O que que acontece? Lá eu explico com todos os detalhes Mostro na tela do meu computador Como se faz a abertura Eu abri uma conta Mostrando a tela do computador E basicamente em poucos minutos Tu consegue fazer isso Mas o que que é uma corretora de valores? É um supermercado de investimentos Basicamente é isso Enquanto tu investir por meio do banco Geralmente tu vai estar, por exemplo Indo no açougue Tu vai estar limitado a comprar somente carne Ou o que é compatível ali Meio que, poxa, eu como junto com carne Ou tem carvão Tem o que eu vou usar no churrasco Ou na carne Somente carne Eu não vou encontrar produto de limpeza No banco Dificilmente Dificilmente eu vou encontrar Outros produtos temperos Que eu não uso em churrasco Eu vou encontrar no açougue Geralmente eu tenho que ir no supermercado Para encontrar tudo isso E o que acontece? Uma corretora Ela oferece investimentos Não só dela própria Mas de outros emissores Que se chama Um banco geralmente oferece Os seus fundos de investimento Os seus produtos de investimento As suas opções Uma corretora Ela congrega Opções de investimento De vários emissores diferentes De vários bancos diferentes Gestores diferentes E além disso Me dá um tratamento Geralmente melhor Taxas geralmente menores Uma usabilidade Uma navegação Geralmente melhor Então Eu só tenho vantagem Em investir Mas tem muita gente que tem medo Do risco de se investir Por meio de uma corretora E nessa live Inclusive Eu mostro qual é O grande risco De se investir por corretoras Que na verdade É um risco Que muitas pessoas Acham que tem Mas na verdade não tem Porque se a corretora Quebrar O que acontece com o teu dinheiro? Se o teu dinheiro Estiver investido Não acontece Absolutamente nada Porque a corretora Ela é somente Uma ponte Ela é uma ponte De ligação Entre o investidor E o investimento Se eu invisto Meu dinheiro Por meio da corretora O meu dinheiro Ele não fica na corretora A corretora pode falir Pode quebrar Que nada vai acontecer Com o meu dinheiro Que está investido Por quê? Quando eu invisto Em ações O meu dinheiro Está custodiado Ou seja Ele está onde? Ele está lá na B3 Na Bolsa de Valores A corretora É somente uma ponte A mesma ponte Que é o banco Então é só uma ponte Se eu investir Em títulos públicos Do Tesouro Direto Meu dinheiro está lá Na Bolsa de Valores Também porque ela que custodia Uma parte da Bolsa É focada nos investimentos De renda fixa Para custodiar Esses investimentos Se eu invisto Em fundo imobiliário O meu dinheiro Está lá na posse Do fundo imobiliário Certo? Vai estar custodiado Lá na Bolsa Tem essa concentração Se eu invisto Em fundo de investimento Vai estar tudo No CNPJ do fundo Fundo imobiliário Vai estar tudo No CNPJ do fundo Então nada fica Na corretora Qual o meu risco? Se eu tiver dinheiro Parado na corretora E a corretora Vira a falir Eu posso vir a perder Esse dinheiro A depender do caso Eu explico todos os detalhes Nessa live Só que se tu mandou dinheiro Para a corretora Tu vai investir Pelo amor de Deus Não vai deixar ela parada Se é para deixar parado Não faz sentido nenhum Então tu não tem Um risco maior Além disso Tu tem um mecanismo De proteção Que se chama MRP Mecanismo de ressarcimento De prejuízos Se porventura Tu tiver algum problema Em uma corretora Por exemplo Se porventura acontecer Comigo nunca aconteceu Em anos Em mais de 7 anos De investimento Nunca vi isso acontecer Com outras pessoas Se por algum motivo Tu tiver Tu for lesado Tu te sentir lesada De alguma maneira Tu não pediu Para fazer um investimento O investimento Do nada apareceu lá Foi feito por ti Ou tu pediu Para comprar uma ação Por 20 reais E comprou Por 20 reais e 50 centavos De alguma maneira Tu te sente prejudicado Tu pode fazer Uma reclamação Para esse MRP Mecanismo de ressarcimento De prejuízos Tá E aí tu pode ser ressarcido Em até 120 mil reais Por pedido Se for julgado E verificado Que realmente Tu foi lesado Foi lesada Por algum erro operacional Da corretora Certo Então elimina esse medo De investir por meio Da internet Porque o sistema O servidor Pode fazer Gerar algum erro Tu pode ser ressarcido E isso é supervisionado Tem um julgamento Então é muito seguro Tá Como que eu faço Para abrir conta Na prática Live hashtag 033 Lá no meu canal No YouTube Eu mostro com todos os detalhes Todos mais outros detalhes Sobre as corretoras E mostro com todos os detalhes Como abrir conta Na prática Tá Deixa eu pegar Mais uma pergunta aqui Carlos Rocha Quais tipos de investimentos Tem que ter na carteira De um investidor Sempre em alta Carlos Jornada sempre em alta Começa dia 29 de junho Tá tudo lá Só que se eu te antecipar O que acontece Tu não vai entender Exatamente o porquê Mas vai estar tudo lá Todos os investimentos Passo a passo Um por um E a combinação Que se faz Tá Vou deixar essa aqui Para segunda-feira Daqui 30 horas Já vai estar no ar O nosso episódio 1 Pergunta aqui Da Manu Aplicando 2 mil reais Vai ser um resultado Vai ser um resultado diferente Para cada pessoa Vai ter um cálculo específico Para cada pessoa Também vou te indicar uma coisa Eu tenho uma live No meu canal no YouTube Que é Como alcançar a independência financeira Eu mostro como fazer essa conta na prática Então tu pode pegar Essa dúvida Assistir essa live Que está lá no meu canal no YouTube Só procura por independência financeira No meu canal no YouTube Que tu vai encontrar essa live Onde eu ensino como eu calculo Como tu consegue calcular O quanto tempo falta Para tu alcançar A tua independência financeira Tá bom? O Alisson Passos Boa noite Já tem uma reserva Já tem a reserva de liquidez Quais são os primeiros passos Para começar a investir? Bom Qual é o processo? Já tem tua reserva financeira Tem tua reserva de liquidez Então agora tu pode Poxa Já tem o curto prazo garantido Tá tudo certo Então agora tu pode Ir para a renda variável Porque agora tu vai Começar a investir Com foco no longo prazo Como que tu faz para investir? Primeiro Qual é a base? Tu tem conhecimento Então tu tem que Definir um método Qual é o método Que tu vai utilizar Para investir o teu dinheiro Por quê? Muito normal Muito natural Qual era o sentimento Que eu tinha lá atrás Quando eu estudava Um monte de investimento Estudava igual um louco E nunca me sentia satisfeito Quanto mais eu lia Sobre investimentos Mais perdido eu ficava Quanto mais eu me informava Quanto mais vídeos Eu assistia Aqui na época Que eu comecei a investir Nem era por vídeo Era só por blog Por site Por curso escrito Praticamente Era muito pouca gente Que tinha YouTube Naquela época E o que acontece Recém eu tinha feito Minha conta no Facebook Inclusive E o que acontece Quanto mais eu lia Mais eu me aprofundava Mais confuso eu ficava Mais perdido eu me sentia Parece que menos eu sabia E a grande verdade é que Por que cargas d'água Isso acontecia? Porque eu não tinha Um método Não adianta nada Tu saber sobre investimentos Não adianta nada Tu saber sobre uma empresa Não adianta nada Tu saber demais Sobre um setor Se tu não tiver um método Se tu não tem um método Tu nunca vai ter clareza Nunca vai ter clareza O método Faz com que Tu saiba Qual é o caminho Que tu tem que trilhar Qual é o caminho Que tu tem que seguir Por que? Porque se tu Poxa Tem um método Que se chama Buy and Hold Que é comprar ações Para segurar Para esquecer Porque um dia As ações vão subir E vai dar tudo certo Outro método Se chama Day Trade Vai comprar e vender ações No mesmo dia Outros usam Swing Trade Outros usam Long Short Compram uma ação Vendem outra ação Que não tem Tem vários métodos diferentes A primeira coisa É tu Estabelecer E imerir Fazer uma imersão Em um método Tu precisa definir um Tu não precisa definir o certo Mas tu precisa definir um Tu tem que ter clareza Tu tem que mergulhar nisso Te entregar inteiramente nisso Porque aí tu tem Passe de espírito Tranquilidade E segurança Ao investir Tu sabe cada passo Que tu tem que dar Tendo método Aí tu tem que seguir Esse método Então não vai Desvirtuar disso Se tu Quer aplicar o método Investidor sempre em alta Se tu quer lucrar Tanto com a bolsa em alta Quanto com a bolsa em queda Sem precisar saber nada Sobre gráficos Estar acompanhando gráficos Sem precisar estar Compreendo notícias Nada disso Aí o que que tu faz Tu vai ter que combinar investimentos Fazer a combinação De investimentos Que basicamente é Entre ações Dólar Ouro Fundos imobiliários E títulos públicos Entender Qual a função De cada um Desses investimentos De forma que tu consiga Combinar eles Da melhor maneira possível Entender Profundamente Como que tu seleciona As tuas ações Como tu seleciona Os fundos imobiliários Como se investe em ouro Como se investe em dólar O que que é Cada tipo de título público Como tu investe em cada um Tendo esse conhecimento Aí tu aplica o método Basicamente é isso Mas Foca nisso Conhecimento Tu imergi Em um método Primeiro tu investe em ti No teu conhecimento No método E a partir daí Tu começa a implementar Tu precisa de um mapa Tu não consegue Sair de Porto Alegre E chegar em Brasília Sem um mapa Sem um GPS Não tem como Em cada encruzilhada Tu vai ter uma dúvida Se tu não tiver um mapa O que que é um mapa Um método Então isso é o que Qualquer pessoa precisa Para começar a investir Depois que forma A sua reserva mínima ali Seja de liquidez Seja reserva de emergência Seja uma reserva mínima Para começar a investir Tá Pergunta da Josi Para investir em ações Tem que ter valor inicial Para começar Sim Tem que ter 10 reais é suficiente Tá Por que Qual é o mínimo Qual é o valor mínimo Para investir em ações Poxa Tem ações que o preço é 1 real e poucos centavos Tem ações que o preço é 2 reais Tem ações que o preço é 10 reais Vou te dar exemplos Para ficar mais claro Uma ação que é muito queridinha Por aí A ação da Oi A ação da Oi Tá um pouco mais de 1 real Tá Então tu consegue comprar Uma ação Por pouco mais de 1 real A ação da Itaúsa Que eu comentei Agora há pouco Ela tá com o preço De cerca de 10 reais Se tu for olhar A ação da Petrobras Deve estar em torno De 20 reais Se tu for olhar A ação das lojas Renner Deve estar em torno De 40 reais Se tu for olhar Por que eu digo em torno Porque eu não sei exatamente Quanto tá cada ação Tá gente Eu não tenho nem ideia Do que aconteceu Com as minhas ações Semana passada Eu não preciso disso Eu não preciso estar olhando Meus investimentos toda hora Basicamente Não faz sentido isso Outra ação Magazine Luiza Que é uma grande queridinha Deve estar uns 60 70 reais Então basicamente Vai depender da ação Mas com pouco dinheiro Tu já consegue começar Basicamente A maioria das ações Tem o preço Entre 10 20 30 reais Então com isso Tu já pode dar O primeiro passo Já pode começar Esse é o capital inicial É o quanto tu precisa Inicialmente Pra começar a investir em ações Tá Jucuco O que você recomenda Pra reserva de liquidez Olha só Eu tenho uma live A live 40 Eu vou te dizer Não que eu recomendo Porque eu não recomendo investimento O meu foco aqui É te dar conhecimento Pra te dar liberdade Pra tu conseguir voar Sozinha Mas onde que eu invisto A minha reserva de liquidez Live 041 No meu canal no YouTube Assiste lá Que eu explico todos os detalhes Sobre esse tipo de investimento Tá Segundo aqui do Leandro Muniz Vinícius O que você acha Das small caps Small caps São ações de pequenas empresas Ações que Tem um potencial Olha só Sobre small caps Eu soltei hoje Hoje foi liberado um vídeo Onde eu falo Sobre investimento Em small caps Tá Hoje de manhã Uma consultoria gratuita A gravação De uma consultoria gratuita Lá eu dou mais detalhes Sobre o que eu acho Na verdade O que eu acho não Qual é o meu ponto de vista Sobre small caps Small caps São ações De empresas menores Certo Que valem Em menos de 10 bilhões De reais Tem várias empresas Maiores Grandes marcas Valem mais de 10 bilhões De reais Mas inclusive Por exemplo Se for pensar Em uma Nas maiores ações Da bolsa Elas valem 200 bilhões 300 bilhões Então small caps São empresas pequenas Sobre o ponto de vista Da bolsa de valores Aqui Tem um investimento Com potencial de risco Muito maior Quando eu comparo Ações de empresas grandes Com ações de empresas Pequenas Eu tenho um potencial De risco Muito maior Nas empresas pequenas Porque São marcas Menos conhecidas Geralmente Elas não tem Tanto caixa Tanto dinheiro em caixa Geralmente Elas tem Uma situação financeira Mais frágil Que as empresas Maiores Porque elas estão Sempre reinvestindo Para tentar crescer As empresas maiores Já são bem maiores Então elas conseguem Ter uma reserva De dinheiro Principalmente Para momentos De turbulência De incerteza Econômica Então As small caps Elas tem Um nível de risco Maior Agora Elas tem também Um potencial De rentabilidade maior Por que? Porque Imagina só Quem tem mais capacidade De crescimento Até eu fiz uma comparação Em alguns dias atrás Numa live Que a gente fez Por exemplo Duas empresas Do mesmo setor Lojas Renner E Marisa Não estou dizendo Que nenhuma é boa ou ruim Apenas uma comparação Lojas Renner Vale cerca de 35 bilhões Na bolsa Marisa Vale 2 bilhões E pouquinho Qual tem o potencial De crescimento maior? Uma empresa Que é menor Então ela tem mais risco Mas uma empresa Que já é grande Já cresceu bastante A empresa que é menor Ela tem um potencial Não quer dizer que ela vá Mas ela tem um potencial De crescimento muito maior E por isso Ela tem um potencial De rentabilidade maior Então eu tenho que Quando eu vou investir Em small caps Faz sentido investir? Sim Por que não? Eu analisando as ações Faz sentido investir Só que como tem um maior risco Só que como tem um maior risco Mesmo que tenha um maior potencial De rentabilidade Eu preciso diversificar mais Eu preciso ser mais criterioso Na hora de analisar essa ação E eu tenho que investir Uma quantidade de dinheiro Que não represente Uma grande quantidade Do meu dinheiro investido Em ações Eu tenho que combinar essas coisas Eu não posso investir Por exemplo Não faz sentido eu investir Somente em small caps Porque elas tem um risco Muito mais elevado Então posso investir? Faz sentido? Na minha visão Sim Vinícius Tu investe em small caps? Sim Invite em small caps Certo? Mas eu tenho que ser criterioso Tenho que diversificar bem Tenho que analisar bem E ter critério nisso Porque tem um nível de risco Sim Bastante maior Pergunta do Breno Almeida Qual sua visão Da diversificação Da carteira da renda variável Em fundos imobiliários E ações? Qual a porcentagem Para distribuir entre eles? E fundos de renda variável Vou começar do fim para o início São três perguntas aqui Fundos de renda variável Não faz sentido nenhum Só vale a pena Tu investir em fundos Se tu quiser pagar Taxa de administração Taxa de performance Se tu quiser pagar Mais imposto de renda Pagar imposto de renda Sobre o lucro com ações Pagar imposto de renda Sobre dividendos Então não vejo sentido nenhum Os fundos de ações Geralmente eles tem muito dinheiro Por eles terem muito dinheiro investido Geralmente eles só ficam Nas oportunidades Na verdade nas ações Mais óbvias Das maiores empresas Eles não conseguem Justamente entrar em small caps Que tem um grande potencial De rentabilidade Com o passar do tempo Porque eles tem dinheiro demais Então todos esses fatores Corroem o meu lucro Querendo ou não Os fundos de investimento Eles tem que entregar retorno No curto prazo Por quê? Porque é assim que eles vendem o fundo E faz total sentido para eles Não estou falando mal dos fundos É uma análise que eu tenho que fazer Para investir Mas como que o fundo se vende? Como que o fundo de investimento Faz as pessoas quererem investir nele? Quando ele entrega a rentabilidade No curto prazo O que as pessoas olham Na hora de investir? Elas olham o que aconteceu Com o investimento Está errado isso Mas é o que a maioria das pessoas faz O que aconteceu com esse investimento Nos últimos 3 meses? 6 meses? 12 meses? Ah, ele subiu? Então eu quero isso Eu quero investir nisso É assim que as pessoas fazem Então o fundo de investimento Ele tem essa obrigatoriedade De entregar resultado no curto prazo Mesmo que ele possivelmente Esteja comprometendo o resultado A curto prazo Porque quando eu não estou olhando Para o curto prazo Eu estou focado no longo prazo Eu consigo me expor a investimentos De forma que Poxa, eu não tenho que prestar conta Para ninguém Quando eu invisto o meu próprio dinheiro O fundo de investimento Ele tem um monte de investidor Ansioso Que só quer saber De rentabilidade no curto prazo Que fica buzinando no ouvido dele Ou no suporte No e-mail E ele tem que dar um jeito Ele não pode deixar Ser muito volátil O fundo de investimento E muitas vezes Para isso Eles tomam decisões Que ferem a rentabilidade A longo prazo Por quê? Porque eles tem que Prestar conta Para os investidores E aí tem um monte de gente Buzinando o ouvido Muita gente grande Ameaçando tirar o dinheiro do fundo Se tira o dinheiro do fundo O gestor do fundo de investimentos Ele passa a ganhar menos Porque ele ganha Com a taxa da administração O que é isso? Um percentual do teu dinheiro Que tu tem que pagar Para o gestor Para ele Porque tu está Terceirizando teu investimento Então basicamente São muitos problemas De investir em fundo O que decepa muito A tua rentabilidade Alguns têm uma performance Alguns poucos Têm uma performance Diferente Mas a grande maioria A grande maioria Não consegue nem Superar a rentabilidade média Das ações Do índice Bovespa Então Não faz muito sentido Investir em fundos Então Vinícius Tu investe em fundos De renda variável? Nenhum centavo Qual a porcentagem Da carteira de investimentos Distribuir para fundos Mobiliários e ações? Depende de N fatores N fatores Depende Dos teus objetivos Depende do teu perfil Depende do teu apetite a risco Do quanto tu alerda De volatilidade Depende Além de tudo isso Da forma como Tu vai investir nisso Qual o teu objetivo Com fundos imobiliários Por exemplo Tu quer ganhar dinheiro Com a valorização da cota Ou ganho de renda E por quê? Como tu diversifica? Em que tipo de fundo Tu investe? Isso influencia no percentual Que tu vai ter Em ações Qual o tipo de ações Que tu vai investir? Como tu vai diversificar? Em quais setores? Quantas ações? Isso vai variar, entende? Então não tem uma receita de bolo Não tem assim Poxa Investe tanto por cento nisso Tanto nisso Porque eu não sei Todo o resto, entende? Por exemplo Para os meus alunos Do programa Investidor Sempre em Alta O que eu ensino? Do zero A pessoa Não precisa nem saber O que é poupança Ela só tem que saber O que é dinheiro E ter uma conta aberta Num banco A partir disso Se ela tem uma conta aberta Num banco Tem um CPF válido Sabe ler Somar Dividir Multiplicar Subtrair Tem acesso à internet? Pronto Isso é o que eu preciso Aí no programa Investidor Sempre em Alta Eu ensino do absoluto zero Tudo Tudo sobre investimento Sobre o método Investidor Sempre em Alta Aí Sabendo que ela vai cumprir Todo esse processo Eu consigo dar um direcionamento melhor Mas assim Eu não tenho como Seria a irresponsabilidade Da minha parte Entende? Eu pegar aqui e dizer Poxa Tenha 20% em ações Tenha 20% em fundos imobiliários Porque eu não sei Todo o resto E tudo está junto Tudo é conjugado Qualquer Se eu te der uma definição aqui Eu vou estar sendo desleal Até vou estar te desrespeitando Entrando agora na primeira pergunta Qual a sua visão da diversificação Da carteira de renda variável Em fundos imobiliários Em ações? O que eu gosto de ter? Uma regra Que eu utilizo Inclusive eu ensino Dentro do programa Investidor Sempre em Alta Pelo menos 10 ações Em 5 setores diferentes Essa é a minha visão De diversificação em ações Pelo menos Mínimo é isso Máximo não existe Não existe máximo Peter Lynch Gestor do fundo Marginal De 77 a 1990 Teve uma rentabilidade média anual De 29% ao ano Maior que a do Warren Buffett Que é o maior investidor De todos os tempos Quase 50% maior Sabe quantos ativos ele tinha? Sabe quantos investimentos diferentes Ele tinha? Não era 10? Não era 20? Não era 30? Ele chegou a ter 1400 ativos diferentes Então essa história De que A partir de um momento Eu vou pulverizar Minha carteira Não faz sentido Os resultados Mostram que isso Não faz sentido Os resultados Não estou dizendo Um estudo teórico Estou dizendo resultado Prático Número Entendeu? Então não existe pulverização Só existe pulverização Quando eu não sei diversificar Quando eu estou diversificando A toa Vou investir em um monte De ação diferente Porque aí vou diminuir O meu risco Poxa Se o meu olho for só nisso Não faz sentido Agora eu tenho como diversificar Tenho como diminuir O meu risco E aumentar o meu potencial De rentabilidade Certo? Então pelo menos isso Fundos imobiliários Eu tenho que ter diversificação Em... O que é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário Ele é menos conhecido Tá? Um fundo imobiliário Nada mais é Do que eu pegar o meu dinheiro E entregar para um gestor profissional Do mercado imobiliário E nesse caso Vale a pena investir em fundo Quando eu estou me relacionando A imóveis Eu vou te explicar por quê Eu vou entregar o meu dinheiro Para um gestor profissional Vários outros investidores Vão fazer a mesma coisa Ele vai pegar o nosso dinheiro E comprar imóveis E colocar esses imóveis Para alugar Qual o grande ouro disso? Quando eu invisto Em fundos imobiliários Eu ganho o aluguel mensal Na minha conta Na corretora Pinga na minha conta Na corretora E eu não preciso pagar Nenhum centavo De imposto de renda Se eu investisse em imóveis Pela via tradicional Imóveis físicos Eu teria que pagar Até 27,5% do imposto Então nesse caso Eu não preciso pagar imposto Eu consigo com R$100 Investir Às vezes até menos Do que R$100 Investir em fundos imobiliários E eu consigo investir Consigo de forma Muito reduzida O meu risco Ele fica muito reduzido Quando eu invisto Em fundos imobiliários Com R$100 R$150 Nessa faixa Eu consigo investir Em um fundo imobiliário E comprar parte De dezenas de imóveis Então eu não tenho um imóvel Eu não tenho um locatário Uma pessoa Que vai alugar meu imóvel De forma que Se ela pedir para sair Eu posso ficar Com aquele imóvel na mão Sem receber o aluguel Aquele imóvel parado Só me dá despesa Não me dá dinheiro Quando eu invisto Em um fundo imobiliário Eu consigo diversificar bem isso Com R$100 R$150 Eu sou dono De parte De dezenas de imóveis E todos esses imóveis Estão alugados Eu recebo essa renda Pingando na minha conta Sem precisar pagar Nenhum centavo De imposto de renda Como que eu reduzo O meu risco Como que eu diversifico Tenho que diversificar Entre setores Os fundos imobiliários Tem setores diferentes Por exemplo Tem o setor De galpões logísticos O que é o setor De galpões logísticos São imóveis Galpões Que são usados Geralmente para estoques De empresas Esse é um tipo de setor Tem um outro setor Que se chama lajes corporativas Lages corporativas São andares São salas Que são usadas Para escritórios Tem o setor hoteleiro São hotéis Tem o setor De shopping centers Tem o setor De educação Tem as agências bancárias Tem vários setores Então eu tenho que diversificar Entre setores Eu tenho que ter Pelo menos os 10 imóveis E tenho que ter Pelo menos os 10 inquilinos No mínimo isso E aí a partir disso Eu posso ir diversificando mais Tá? Mas esse é o foco Da diversificação Em fundos imobiliários E ações Pergunta da Jane Boa noite O que você acha De investir no tesouro Prefixado Como caixa de urgências Ou como reserva De liquidez Como reserva de emergência Vamos lá Quando eu invisto Em renda fixa Tem três tipos De títulos públicos Tá? Lembrando Cada tipo de investimento Tem uma função específica O investimento Em renda fixa Tem uma função Renda variável Tem outra Como que eu estou Sempre em alta? Eu preciso só Renda variável? Não Eu posso linkar com renda fixa Que eu posso até expandir A minha rentabilidade Tu vai saber melhor Por que Isso E o que acontece? Desses três tipos De títulos públicos Tem o tesouro Prefixado Tem o tesouro selic O tesouro IPCA+, O tesouro prefixado O que que é o tesouro Prefixado? O tesouro prefixado É um investimento De renda fixa Que ele me paga Uma rentabilidade certinha Como assim? Se eu investir No tesouro selic Eu vou ganhar A taxa selic De rentabilidade A taxa selic Que estiver vigente Tá? Se tiver 2,25% Ao ano Eu vou ganhar Essa rentabilidade Se tiver 3% Eu vou ganhar Se tiver 10% Eu vou ganhar Essa Então eu dependo Da taxa selic Se eu investir No tesouro IPCA+, Eu vou ganhar A inflação De cada ano Mais um determinado percentual É aquele tipo De título público Que te protege Da inflação O tesouro prefixado Ele vai te dar Uma rentabilidade específica Por exemplo Tu vai investir Mil reais Nesse título E aí Ele vai render 10% ao ano Por exemplo Ou 5% ao ano A taxa que estiver aparecendo Pra ti No momento Que tu for investir Só que Esse é o tipo De título público Mais arriscado Que existe Por quê? Olha só Se por exemplo A inflação subir muito Ou seja O preço de tudo Que a gente consome No dia a dia Começar a subir muito E a inflação For pra 15% ao ano E tu investir No tesouro prefixado Pagando 5% ao ano Isso significa Que tu vai estar Perdendo 5% Todo ano Como assim Perdendo, Vinícius? Vamos lá Se tu tem um investimento Rendendo 5% E a inflação Tá sendo 10% Tudo que tu consome No dia a dia Aumenta 10% O preço O teu investimento Aumenta 5% Então Imagina que tu tem 100 reais Certo? No início de um ano E aí Tu vai no mercado E tu compra Uma certa quantidade De coisas Pra tu comprar A mesma quantidade De coisas Um ano depois Se a inflação For 10% Tu vai precisar De mais ou menos 110 reais Só que se tu investiu Esses 100 reais Um tesouro prefixado Rendendo 5% Vai ter 105 Então Então O teu dinheiro Vai crescer Sim O número Vai aumentar Sim Mas vai comprar Menos coisas Ou seja Tu vai perder Poder de compra Que é o que realmente Importa pra qualquer pessoa Não importa um número Poxa Se a inflação For gigantesca Se tudo aumentar De preço De mais Não adianta eu ter Um milhão de reais Porque talvez Isso não seja Nem suficiente Pra eu pagar Minhas contas do mês A depender Do nível da inflação Então O tesouro prefixado Ele é bastante arriscado Por conta disso Além disso Ele não serve Como reserva de emergência Ele não serve Como reserva de liquidez Por que? Se tu vender Antecipadamente Quando tu investe Num título público Ele sempre tem um prazo Tá? Aí pode ser 2024 2025 2031 E assim por diante Tem vários anos Vários prazos E se tu precisa Tu tem o direito De resgatar O teu dinheiro Qualquer dia Então qualquer dia útil Tu pode pedir resgatar Do teu dinheiro Só que No caso específico Do tesouro prefixado Se tu vender Antecipadamente Ou seja Antes da data de vencimento Do prazo de validade Desse título Tu pode Inclusive Perder dinheiro Tu pode ganhar Muito mais Do que tinha Como taxa de rentabilidade Ali Pode Mas tu pode Inclusive ter prejuízo Então cada investimento Tem a sua função O investimento No tesouro prefixado Não é indicado Pra investimentos Em que eu Tenha a necessidade Ou possa Vir a ter a necessidade De resgatar O meu dinheiro Antes da data Do vencimento Então Absolutamente não Pra minha reserva De liquidez Pra minha reserva De emergência O que eu chamo De reserva De liquidez Ou Tesouro selic O investimento Mais seguro Que existe No Brasil Ou é o fundo DI do tipo Simples Com taxa zero De administração Não vejo Eu não investiria Em nenhum outro lugar A não ser isso Eu explico isso Com detalhes Na live Hashtag 041 No meu canal No youtube Certo gente Se isso realmente Te ajudou Se fez sentido Se tu aprendeu Algo novo aqui Aqui embaixo Clica em curtir Like Gostei No coraçãozinho No que aparecer Deixa eu ver isso Com meus próprios olhos E se tu acha Que esse conteúdo Pode fazer sentido Pra alguma pessoa Que tu conhece Vai lá Compartilha direto Com essa pessoa Compartilha nos grupos Do whatsapp Só não deixa Isso morrer aqui Aproveita Já me segue No meu instagram Meu instagram É Arroba Marino Vinicius Arroba Marino Vinicius Porque toda quarta-feira 19 horas Rola esse quadro Essa live De perguntas e respostas E numa próxima Quarta-feira Tu pode estar Me mandando tua dúvida De tua pergunta Que eu vou te ajudar Vou te prestar uma consultoria De forma realmente 100% gratuita E se tu quiser dar um passo além E receber sacadas exclusivas De forma praticamente diária Eu te convido a participar Do meu grupo no telegram Que se chama Galera Sempre em Alta Pra esse grupo Eu mando áudios Que não vão pra nenhuma Outra rede social Por quê? Porque aí eu não preciso No telegram De iluminação De câmera De microfone Nada disso Então eu consigo produzir Muito mais conteúdo Eu consigo me aprofundar mais E realmente eu mando sacadas Que vão fazer De forma que tu atalhe Consiga De forma mais rápida Mais eficiente Se tornar um investidor Ou uma investidora Sempre em alta Pra participar desse grupo É muito simples Se tu tiver me assistindo Pelo YouTube O link vai estar aqui embaixo No box da descrição Desse vídeo Se tu tiver me assistindo Pelo Facebook Vai estar nos comentários Se tu tiver me assistindo Pelo Instagram Vai estar no meu perfil Instagram Clica no link Que tá lá No meu perfil Instagram Clica em telegram Quero entrar no grupo Gratuitamente e pronto Vai fazer parte da galera Sempre em alta Certo? A gente se vê No próximo episódio Um forte abraço E até mais E até mais